Nesta quinta-feira, dia 2, completa um ano da inauguração da Arena Pantanal. E no momento, o governo de Mato Grosso descartou a possibilidade de firmar uma parceria público-privada para alguma empresa administrar o estádio. É, Lúcio, mas o desafio continua. Evitar que o novo templo do futebol de Mato Grosso se torne um elefante branco. 2 de abril de 2014. Pela Copa do Brasil, misto zero, Santos também zero. Foi o jogo de estreia da Arena Pantanal, sede de quatro jogos da Copa do Mundo FIFA 2014. Após o mega-evento esportivo, o estádio ficou alguns meses fechado. Em janeiro, chegou a ser interditado pelo governo de Mato Grosso para reparos na infraestrutura. Mas goteiras e alagamentos ainda ocorrem, preocupando o estado e quem gosta de futebol. Nós temos hoje aqui um estádio de primeiro mundo, né? E requer uma atenção específica para isso. Eu acho que precisa se decidir se vai realmente ser tocada pelo governo do estado ou por uma instituição privada e que já comece a fazer as manutenções e as atenções que são devidas a um estádio como esse. Porque já tem um ano de funcionamento e a gente já percebe que tem algumas avarias e algumas necessidades de manutenção. A questão de goteiras, a questão de material, por exemplo, externo, o próprio cimentado, o próprio restaurante, o entorno do restaurante ali, onde já não estão mais funcionando adequadamente em pouco tempo. Nem houve uma utilização, mas isso se deve pela má qualidade do produto. Já foi certificado e eles já estão notificados para realizar essas adequações. No governo Pedro Taques, três secretarias estaduais são responsáveis diretas pela Arena Pantanal. A de Esportes cuida da programação de eventos. A de Cidades administra o estádio. E a de Projetos Estratégicos cobra o cumprimento de contratos. Até 2019, a construtora Mandy Júnior terá que manter a qualidade da obra. O estádio custou 605 milhões de reais. Hoje, tem um custo mensal de 800 mil ou 60 mil reais por jogo. Em algumas partidas do Campeonato Estadual, pouco mais de 100 torcedores ocuparam parte das 43 mil cadeiras da Arena Pantanal. Nosso estado é privilegiado por ter uma arena como essa. Eu acho que falta um pouco também dos nossos munícipes aqui de Cuiabá frequentarem mais a arena, frequentarem mais prestigiarem. Nós somos uma diretoria certamente nova, com ideias novas. E os times vêm com um profissionalismo diferente que está trazendo uma competitividade muito grande para esse campeonato. A gente já está no futebol há muito tempo, a gente sabe que o custo de manutenção desses estados é muito alto. E você tendo um estado que, infelizmente, o futebol não atravessa um grande momento, a gente sabe que o interesse da população local é muito pequeno. Por isto, o governo de Mato Grosso planeja realizar eventos internos na Arena Pantanal, como shows musicais e cursos. Cada espaço está sendo deslumbrado, inclusive até a possibilidade de usarmos como sala de aula nos camarotes. Utilizamos aqui atividades como onde foi feita a coletiva pela FIFA. Utilização com shows, onde, logicamente, teria que ser uma programação bem feita, porque cada show, no caso, tem que ser feito tampar o gramado e aí requer pelo menos 15 dias de recuperação. Mas esse é um estudo que, realmente, a gente tem que fazer e acredito que, além do que, ficou definido de que nós não vamos parar com as atividades de futebol, por exemplo, que já está programado um jogo Corinthians e Cruzeiro, para o início do mês de maio, para que não parem as atividades. Na parte externa do estádio, também haverá vários equipamentos para permitir práticas esportivas e de lazer. A pista de skate, conversamos com o presidente da Associação Cuiabana de Skate, duas quadras de basquete 3x3, duas de badminton, que é uma novidade para mim, que a gente não sabia que o público tinha esse interesse, três quadras de areia, onde poderá ser jogado o vôlei, o futebol e até, inclusive, o futebolzinho de areia, três academias abertas, onde, com um detalhe, nós também faremos uma academia aberta para deficiente. Inclusive, na fábrica, há uns 20 dias atrás, disse que se a gente adquirir, vai ser o primeiro da região centro-oeste a adquirir, porque é uma novidade para este ano dessa fábrica. A meta do governo de Mato Grosso era de inaugurar essas novidades aqui na Arena Pantanal, em 9 de maio, data do aniversário do estado de Mato Grosso, e um dia antes do jogo entre Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mas as mudanças dependem de aprovação do arquiteto Sérgio Coelho, de São Paulo, projetista do estádio. Com aprovação, o governo Pedro Taques descarta a proposta de parceria público-privada da Arena Pantanal. Na verdade, nesse primeiro momento, a gente tem que fazer uma análise muito mais aprofundada, inclusive o secretário Gustavo já esteve conhecendo várias outras arenas, qual foi a maneira que eles encontraram para administrar isso, e exatamente como eu já disse, como nós estamos fazendo uma administração a várias secretarias envolvidas, então nós estamos discutindo qual é o melhor momento. A princípio, nós temos que tornar isso aqui atrativo até para as pessoas que queiram vir para cá. Legenda Adriana Zanotto